Beleza pessoal, o que que fala com vocês é o MarcosDS e vamos continuar aqui da onde eu havia parado, vamos lá então, vamos descer né O que são essas marcas? Vamos ficar na curiosidade, quem quiser saber vai ter que assistir até o fim Vamos embora, vamos embora O que eu estou fazendo? É né, difícil de saber né Cheio de coisa macabra aqui ó, caveira para tudo que é lado Oh Deus, isso é louco Que loucura Ninguém escapa, está escrito ali não Está escrito na parede e ninguém escapa Tem umas carnes de, olha açougue, que zoeira pessoal, não é açougue não A galera gosta muito de fazer A galera gosta muito de fazer voodoo para a Jaku aqui né mano Essa tradicional não era masqueira, eu odeio o cheirinho Já virou Pegamos um machadinho né, improvisado ali Caraca, mano Esse local aqui tá me lembrando outro local, véi Nem tinha prestado atenção esse no começo Outro símbolo Temos que irmos Eu voltei Tá aparecendo, né Nossa, mano, é igualzinho aquela outra parte Segura aí, deixa eu encontrar Sam Segura aí, B para apagar a tocha É um bíblio reclamar Você conseguiu isso? Ficou Nós temos um fogo, olhe para a chuva Estamos em nosso caminho Laura, você conseguiu Sam Oh, meu Deus Surpresa É tudo bem, ele é um de nós Desculpa se eu te assustasse Esse lugar iria fazer alguém um pouco chum Nós apenas falamos com a sua equipe Eles estão em seu caminho Olha, ele bandou o meu chão Oh, foi o menos que eu consegui fazer Minhas maneiras, desculpa, eu sou Matias Um professor de trade Sou um professor Ei, Matias, hein Isso não é realmente cortado para a isla, minha vida, eu tenho medo Sweetie, você parece exaustado Sente aí Sim Sam aqui estava me contando sobre a Rainha do Sol Certo Sim Estava me contando sobre a Rainha do Sol Certo, Himiko Estou intrigado Bem, acredito ou não Um par de milhares de anos Há três anos, a Queen Himiko praticamente corrigiu as coisas no Japão Ela não conseguiu as coisas no Japão Ela não conseguiu as coisas no Japão Himiko era maravilhoso Enigmatic Mas o que aconteceu com ela? Mas o que aconteceu com ela? É, a Sam conhece muito sobre... Sam Conhece muito sobre... A mitologia da Himiko Ai, caramba Oh, shit Nossa, velho Logo isso, mano Enfiou na perna Que merda, hein Ainda bem que isso daí Não é aqueles com dente O que aconteceu com ela? e aí a gente tá fazendo ali ó a nossa quase o r eu acertei na boca mas foi por pouco e aí eu tô no pulmão esse aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu estou muito feliz de estar aqui. É o Sam com você? Ela estava com você. Ela estava aqui, com aquele homem, Mathias. Mas eu passei. Quando eu acordei, eles foram todos embora. Vocês, garotos, tiraram-me uma vez mais. Nós precisamos encontrar eles. Não, pera, pera, pera. O que é com o Ross? Ok, vamos separar. Um de nós irá com a Lara e nos reunirá com o Ross. O resto de nós devem ficar fora e procurar o Sam. Eu vou com ela. Não, não, deixe-me. Você sabe como usar uma dessas? Há um tempo. Tudo está voltando para mim. Pegue o Ross. Nós vamos encontrar o Sam e o cara de Mathias. Você está aqui? Sim, eu... Eu só preciso restar por alguns minutos. Você está aqui. Eu, ah... Eu vou... Eu vou procurar em frente. Ok. Não está tão ruim. Não está tão ruim. Não está tão ruim. Eu não queria... Eu não queria ir para cá. Quem me mandou? Como é que faz para acender a tocha assim? Eu não quero... Tinha uma coisa que se encontra no jogo! Lua! Aqui eu encontrei algo! Ah, eu não gosto do som disso. Apenas... Apenas ir para a rua! Apenas para a porta grande! Ah, é, pô! Eu estou mostrando aqui! Eu não tenho... Tendo uma rapadura! Viado! Lobo viado! Pô, caramba! Não dá para ver eles não, mano! Aqui nesse campo está muito fechado! Aqui vai dar para ver eles bem! Mano, mal... Demora para virar essa bosta! Esfaleceu! Vê se não é uma coisa ruim matar esses caras, mano! Ah! 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 Eu vi algum ser passando por aqui, mano! Ah! Eu não posso usar o machado contra... Contra eles ainda... Pelo fato de eu precisar... Dar uma melhoria nele, né? Vai ter mais lobo aqui, viu, pessoal! Ah! 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 Que lebrão bonito... Ah! 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 Ah... Ah! 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 Caraca, eu voltei pro inicião Mais uma caixa aqui Tomara que eu não precise voltar aqui depois De uma cutscene, né Não é nem mais cutscene Isso aí já é outra coisa agora Os esquemas, né Hoje em dia Mas ainda na Lara Se utiliza ainda nessa daqui Pelo menos nesse Nesse jogo da Tomb Raider Tô em choque de eu precisar pegar Todos esses bagulho aqui de novo, mano Aí Aí eu te Caraca, viado Você me deu um susto, hein Tá louco, bicho Todo desentrambelhado Todo Outro chão Quem é que eles estão procurando? Todo enviadado Wait a minute Tudo bem Aqui era uma estátua da Rimiko, né Dá pra pular aqui em cima, será? Nossa, dá pra explorar outro local ali, véi Ó, tô procurando todas as caixinhas Eu vou precisar delas pra dar uma melhorada no meu No meu machadinho pra outra parte ali, sabe? Era o que me faltava se eu não conseguir Sai daí mesmo, ó Vamos ver se eu consigo já dar uma melhorada Ah, não acredito que eu fiz aquele trampo de trouxa, mano Vai se lascar, véi Fantástico Essa imagem particularmente é interessante Essa imagem particularmente é interessante Parece que foi construído muito recentemente É por essas islãs, sem dúvida Ajudando por as rexas lá, eles eram uns como nós Surviventes, maravilhoso Sim, bem, vamos esperar que não se tornemos murderers também Vê se você pode trabalhar com a outra Caraca, mano, que bosta, mano Eu perdi mal tempão procurando aquela porcaria, véi Que adianta, né, mano Eu vou ter que encontrar algo sturdio para se torná-lo com Deve ser algo aqui que podemos usar Incrédible Ok, Laura, vamos dar uma porcaria, então? É melhor que eu já arrumei essa merda aqui Você está prontinho? É melhor que eu já arrumei essa merda aqui, véi Não há dúvida, Himiko tinha poder Alguns dizem que é chamanístico Elemental Uma mulher que ganha tanto poder, e mais ou menos É chamada de pedaço Nós não deveríamos descontar qualquer coisa Mesmo o que pode parecer irracional Nós ainda temos muito para aprender sobre o mundo Você parece como o meu pai Isso pode ser um velho Não se não vivemos para dizer Incrível 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 Olha, a bolsa, as canelas Por que ela ainda está assistida? Essa isla, deve ser uma delante de Yamatai Você era, Laura O último Reino É como encontrar Atlantis Mas isso é verdade, Dr. Whitman Nós não estamos acordando em um mito Não, estamos acordando em uma mina o fone Vem! Vem! Provavelmente por eles. Ele não pode ser confiado. Você ainda tem uma arma. Eu não quero nenhum problema. Não. Mas eu insisto que depois você nos dê para quem está em trabalho. O que você está fazendo? Não! 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 Por favor! Vem! 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 Vem com eles, Lara. Fiquem o que eles dizem! Quem são vocês, pessoas? O que está acontecendo com isso? Lara! Se você tivesse algum problema, matem-los! Não te suja, por favor! Eu disse que era um homem. Eu queria que era um homem. Eu queria que era um homem. Eu queria que era um homem. Eu me lembrei de mim, que era um homem. Vamos! 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 Arran! Arran! Não! Não! Arran eles! Arran eles! Arran eles! Arran! Não! 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 Arran Eles! Apenas eles todos! Ei, não faça o prisioneiro! Sim, estou com isso! Caramba! Ei, não faça o prisioneiro! Sim, estou com isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Qualquer coisa? Eu não consigo encontrar essa! Ele morreu! Vamos continuar olhando! Aqui! Outro! Oh, Deus! Ei! Ei! Tem que ter um jogador na caixa! Vamos lá! Esse grupo tem que ter uma coisa! Não tem que ter um jogador na caixa! Não tem que ter um jogador na caixa! Muito ruim! Vamos usar alguns jogadores! Tente um cuidado! Tente um cuidado! Tente um cuidado! Certo! Não se ajuda! Tem que ter um jogador na caixa! Tente um cuidado! Não tem que ter um jogador na caixa! Agora você está aproveitando! Estou bem. Essa parte é difícil, pessoal. Oxê! Ahhhh! Diogo Desgramado, mano! Me roubou, velho! Eu tinha apertado a merda do... 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 Do Y. Tomar no banho, cara. Tem que apertar um monte de vez, eu acho. Que bosta, mano. Não, 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 não. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Primeira morte. Primeiro assassinato. De um ser humano, né? Eu já tinha matado um viadão bonito lá. Lá atrás. Pistola semi-automática. Tem que matar uns carinhas agora, né? Lá atrás. Vá lá. Lá atrás. Atenção. Em frente, em frente e em frente. Exista! Nós sabemos que você está aqui! Não há jeito de correr! Encontre o que? Sim! Ela pode matar ela! Feche ela! Você vai morrer! Venha! Ah, eu não sei se você... O que você acha? Provavelmente morto. O que você está procurando? Ei! Ei! Você encontra mais lá embaixo? Não, nada. Vamos ver o que ele tem. Não, nada. O telefone. Então, o que veio? Outro tanqueiro? Não. Parece que algum tipo de pesquisa. O que está acontecendo lá? Tudo bem? Onde você está vindo, seu trouxa? Lara, você está lá? Sim. Sim. Eu canto ver o esmeralho vindo das velhas ruínas. Você está bem? Oh, Deus. O Rath está em problemas. Eles estão matando pessoas. O que? Quem? Mano, eu não sei porquê. Eu tive que matar alguns deles. Eu não tenho escolha. Olhe, não é fácil. É assustador apenas o que foi fácil. Você tem que matar os outros, Rath. Não se preocupe com eles, Rath. Você só faz o que é necessário para me chegar, Lana. Eu vou tentar. Ela falou assim... Que teve que matar alguns... alguns caras, né? Aí o Rodney falou, isso não deve ter sido fácil. Aí ela pegou e falou assim... É assustador o quão fácil foi, né? Nossa, tirou, mano. É lógico, né? Para uma... Aprendiz de... De... De Rambo. Chocolate Norris. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu. Um forte abraço a todos. Fui! Ai! Quem quer dinheiro? Oi! Vem pra cá, vem! Vem pra cá, vem!